Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, autora mineira. É o terceiro livro dela que eu leio, já tem dois resenhados aqui no canal. É o terceiro livro que ela publica, um livro de 2016, e a primeira coletânea de contos que ela publica sozinha. Esse livro foi publicado pela editora Malê, nessa edição que, se eu não me engano, é comemorativa dos 70 anos da autora e tem essa capa super bonita. E ele é uma coletânea com 13 contos. Todos os contos são sobre mulheres negras e todo conto tem por título Um Nome de Mulher. Esse livro tem uma narradora que viaja pelo país para ouvir a história de mulheres e reproduzir a história inventada, reescrita aqui, naquilo que a Conceição Evaristo chama de Escrevivência, né? Que seriam histórias contadas a partir de vivências e de experiências, memórias da vida real. A Conceição faz uma introduçãozinha aqui, um prefáciozinho muito interessante, onde ela fala um pouco desse processo da escrevivência. E aí ela diz assim, invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido e, quando se escreve, o comprometimento ou o não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o forço. entretanto, afirmo que, ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Então, assim, não fica muito claro, não tem nenhum outro texto dizendo se a Conceição realmente ouviu essas mulheres, mas você tem essa narradora que está presente em todos os contos e ela é uma ouvinte. Isso é muito interessante no livro, porque esse livro encena o ato da escuta. Então, ela vai à casa dessas mulheres, encontra com elas e essas mulheres contam as suas histórias. São histórias de dor, de sofrimento, de solidão, racismo, violência doméstica, traumas. Mas, eu acho que o que torna o livro assim mais interessante, mais rico, é que ele é um livro de resiliência também. Essas mulheres sobreviveram para contar e o livro é também sobre como elas retomaram a própria história, como elas recomeçaram, como elas resistiram, né? E eu acho que o ato dessas mulheres estarem contando as suas histórias também faz parte um pouco desse movimento de retomada do controle da própria vida, apesar de todas as violências ser sofridas. E, nesse sentido, a Conceição Evaristo faz uma coisa muito interessante, porque ela constrói essas personagens não apenas nesse lugar das vítimas que elas foram, e elas de fato foram, né? Mas, do lugar das pessoas que sonham, das pessoas que planejam, das pessoas que lutaram pelos seus objetivos, das pessoas que, apesar de todo o sofrimento, de toda a violência, continuaram planejando, então tem um pouco desse imaginário dessas mulheres, né? Do imaginário dessas mulheres que, muitas das vezes, por causa, né? Do racismo, da solidão, da violência que elas sofreram, ficaram silenciadas ou muito sozinhas. Dentre as histórias, tem histórias de mulheres que foram estupradas, que sofriam violência doméstica, que tiveram de ceder alguma coisa importante por alguém que elas gostavam muito. Mulheres que viveram traumas, às vezes, inexplicáveis. Mulheres que viveram intensamente a solidão. Então, é interessante também, porque a Conceição, ela dá visibilidade através dessa encenação da escuta, que pode ter acontecido ou não, não sabemos. Mas algumas, provavelmente sim, já que ela sempre fala disso nos seus livros, né? De escrever essas histórias, essas ficções, a partir de vivências e memórias. Mas ela dá voz e espaço a pessoas que, normalmente, são marginalizadas, né? Pessoas que vivem a pobreza, né? Pessoas que acabam ficando amedrontadas por uma série de agressões. Pessoas que têm vida de muita luta, de muita batalha. Pessoas que tiveram que encarar a moralidade de suas épocas, quando queriam fazer coisas diferentes. Muitas vezes, não era nada demais, mas elas queriam... não queriam seguir ali o roteirinho pré-estabelecido, né? Então, assim, nenhuma das mulheres desse livro teve a vida fácil, assim, elas passaram por algum tipo de dificuldade e elas conseguiram resistir a essa dificuldade para contar as suas histórias. E são histórias muito variadas. É interessante que essa narradora, ela aparece nos contos e ela, às vezes, compara uma autor, uma entrevistada com a outra, né? Ou ela faz contrastes, enfim, é interessante a presença dessa narradora ouvinte. Num conto chamado Mari Benedita, que tem uma menina que acaba indo morar com a tia, ela tinha o desejo de aprender línguas e de estudar, e ela tá vendo a tia dava aula de música, e ela, de repente, fala assim... Abri os olhos, a musicista chorava, soluçava. Hélio Violino, um dia hei de retomar essa imagem em pintura, mas como pintar a concretude da solidão de uma mulher? Como pintar a concretude da soledade humana? E eu acho que é o que a... é a pergunta que talvez Conceição se faça e que ela tenta desenvolver nos seus livros, é tentar pintar também a solidade, a solidão humana com alguma concretude. Eu acho que ela consegue... Conceição, além disso, usa uma linguagem poética bastante própria, bastante bonita. O texto da Conceição é muito bonito. Então, foi um livro que eu gostei bastante de ler. Então, a Conceição Evaristo fica aí sendo mais uma autora pro nosso projeto 2020 com as Brasileiras, uma autora agora das Minas Gerais, uma autora negra, já, infelizmente, muito celebrada entre nós. Vou deixar nos cards as resenhas de Olhos d'Água, o livro de contos dela que eu li, e do romance Ponciá Vicêncio, que acho que é o livro dela que eu mais gosto, né? Acho que esse aqui ficou depois do Ponciá. Então, é isso. Me digam se vocês já leram Conceição Evaristo, se vocês já leram em Submissas, Lágrimas de Mulheres, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!